E aí, aqui é o Felipe, estamos aqui com Dead Island Riptide mais uma vez, e desta vez o vídeo se trata de spawns fixos de algumas armas que eu achei interessante destacar aqui no vídeo para vocês. A primeira arma é a Sniper, que ela é um tanto escassa no jogo, eu por exemplo na primeira jogada só achei ela lá naquele posto militar de Henderson, quando você completa as missões e uma mulherzinha passa a vender armas, foi lá que eu encontrei a minha primeira Sniper, porém na segunda jogada eu descobri que é possível pegar ela bem antes disso, lá em Henderson Ferry Station, isso antes do Rio, antes de chegar na cidade, você vai notar que pouco à esquerda do local onde você é teleportado, quando dá fast travel, vai ter um outdoor que por algum caralho de razão tem um carro lá em cima, o que eu não tinha notado é que atrás do outdoor tem uma escadinha que você pode subir em cima da carroceria, da camionete e lá vai ter um Sniper, o nível de raridade da Sniper é branco, entendeu? Mas mesmo assim, para o ponto onde você está no jogo, ela é muito útil, entendeu? Por causa do dano massivo que ela dá independente do nível de raridade, e outra coisa interessante é que ela tem os spawns infinitos, você pode simplesmente sair do mapa e voltar que ela vai estar lá do mesmo jeito, você pode pegar quantas você quiser devido às variações que tem de dano, etc, etc, de acordo com o seu gosto. Uma curiosidade aqui em relação a essa arma, sabemos que na teoria, se se atirar com uma, vamos supor, uma rifle, várias vezes os barulhos, os estralos do tiro dela não vão ser exatamente idênticos, são meio que diferentes, porém nesse jogo eles colocaram apenas dois sons de tiro para essa arma, um som é esse, e outro é esse aqui, tipo, totalmente diferente, na minha opinião, o segundo som é o mais top, deviam ter colocado só esse som, entendeu? E variações parecidas com esse, mas viadade, vamos embora. Próxima arma é a shotgun de nível de raridade azul, cara, essa aqui é top pra caralho, fica aqui nesse posto militar, né, em Henderson, assim que você terminar, né, as missões e tal, assim que você dá fast travel pra esse local, né, contando que você não vai ser espalmado embaixo do punho de um zumbi gigante, basta virar pra trás e vai estar aqui na mesa, né, linda e glamurosa, a shotgun de nível azul, cara, isso é que eu achei, eu meio que fiquei, what the fuck, né, por que que esse cara faz uma porra dessa? É raríssimo de você achar uma shotgun azul no jogo, e essa aqui sempre vai estar nessa mesinha, você pode sair, voltar do mapa e sempre vai ter uma shotgun azul aqui, cara. Além dela crescer com o seu nível, você sempre pode vir aqui e pegar a variação dela que você mais gostar, mais rápida, com dano maior, etc, etc, isso é muito top. A arma que eu mais uso e que eu considero a melhor no jogo inteiro, né, até porque eu jogo com a Perna, que é especialista em armas, é a Pride Shotgun, que é uma shotgun com um mod de choque, porém não é um choque simples, né, que faz o zumbizinho ficar dançando o bumba-bumba-e, é um choque especial que dá um estralão e joga o zumbi longe, cara, isso aqui dá hit kill até em zumbi maior, igual vocês viram naquele zumbi gigante, muito top. Próxima arma é a M72 Law, né, que é nada menos do que o buzutão do jogo, né, o lança-rojão do jogo. O que eu acho massa nessa arma é que ela tem dano fixo, ela não tem requerimento de nível, nem sobe, nem desce, ela é sempre a bazuca de 10 mil de dano, entendeu? O primeiro contato que eu tive com ela foi durante aquela emissão onde você tem que proteger, né, o terraço do cinema, eu não lembro exatamente a porcentagem, provavelmente vai estar aí de fundo no gameplay, onde ela vai ficar no centro, né, do terraço e sempre que você quiser você pode ir lá e pegar ela, você pega e vai passar uns 5 a 10 minutos e ela vai spawnar lá de novo no mesmo local e você pode pegar, assim como qualquer outro item que tem nesse terraço, né, durante essa emissão. E o segundo spawn fixo dela é assim que você entra na quarantine zone, né, na zona de quarentena, que já é no finalzinho do jogo, já é tipo, sei lá, uns 90% do jogo completo, e você entra na quarantine zone e já vira à esquerda e lá em cima da prateleirinha vai ter mais uma dessa lá com 3 mísseis. E essa aqui também tem spawn infinito, você pode sair do mapa e voltar que ela sempre vai estar lá, porém essa não precisa, né, de ficar voltando pra ver qual que é a melhor porque ela é fixa, porém você pode fazer isso pra pegar mísseis pra ela, né. Outra curiosidade muito foda dessa arma, cara, inspira só onde é o gatilho dela. Tipo, eu não sabia que tinha arma com um gatilho em cima, vocês não tem noção do quão legal é ficar apertando nesse gatilho. Fim, só isso mesmo, fica de olho aí nos próximos vídeos, talvez de Dead Island, talvez de Bioshock Infinite, né, eu tenho muita coisa anotada aqui de Bioshock que eu não fiz vídeo sobre. Então é isso, pra mais do mesmo, basta entrar lá no canal, dar uma bizoiada lá, se não é inscrito, se inscreva, se gostou já sabe, vocês estão ligados na ladainha, então é isso, muito obrigado por ter assistido, valeu, falou e até a próxima.